Sejam bem-vindos a mais um vídeo de live, e sim, hoje estamos aqui para falar sobre o que pode chegar na próxima trilhação e o que você deve fazer antes da próxima trilhação. Quando vai chegar a próxima trilhação, primeiro, eu acho que vocês estão perguntando, sim, é no próximo sábado, tá bom? Ou no domingo, quem sabe, não hoje nem amanhã, na outra semana, tá bom? Sobre quantos vilcões devem chegar, mais uns 30k, uns 20, 30, por aí, algo perto disso daí, tá bom? Fechou? E agora, sobre o que deve chegar, provavelmente deve chegar uma nova bloodline da comunidade, como foi falado lá, tem diversas outras aí, bloodlines aí que podem chegar, tem a Naruto do Sasuke, né, que pode chegar mesmo, seria na próxima trilhação, pode ser, não se sabe, né, cara? É, pode ser que seja deles, né, ou pode ser que não. Tá, e o resto, que eu sei que vocês gostam de mais coisas, o que deve fazer antes da próxima trilhação? Primeira coisa, guardar spin. Vamos supor que chegue aqui, cai do Naruto do Sasuke, né, não é nada confirmado que ele chegue na próxima trilhação, isso pode ser que chegue daqui, dois, três, ou quatro, ou cinco, tá, mas vamos lá. Chegando na próxima trilhação, chegando na próxima trilhação, eu sei que eles vão lançar mais um código amanhã, então, chegando perto da atualização. Foi de sempre, né, mano, se caso esse vídeo aqui bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortidando o Giant Bag pra vocês aí, tá bom? É, por favor, mano, inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio e se você vai perder. Então, a primeira coisa que você deve fazer, primeira coisa, antiga, tá bom? Formar Ryo e formar Spin, principalmente Spin e Hawkeye também, se você puder formar. Você viu que a nova Genkai, a última que saiu, ela vem aqui pra comprar, mas olha o preço dela, é os olhos da cara, eu sei. Eu sei que vocês estão pensando nisso daí também, que é os olhos da cara. E pra mim, Jesus também vão ser os olhos da cara, tá bom? Ou seja, vai ter que ter muito Spin e Hellcoin, muito Spin. Não é 50, 30, não, cara, o máximo que você puder catar, mano, 200, 300, 400, 500, se você puder catar 500, cara, tá excelente, mano. E daí aproveito o 2.000 XP Weekend, pra ficar formando a hoje mesmo, né, ficar formando, dando um monte de Rank Up aí, em seguida, que o evento tá rolando hoje aí, que vocês vão aproveitando. Aí pega muito Spin. Hellcoin é mais no segundo, né, segundo ou terça, mas se você não puder jogar segundo ou terça, também, cara, você pode formar hoje, né, farm primeiro Spin, né, guarda os Spins aí, uns 500. Depois você corre atrás de farmar outras coisas aí, tá bom? Tendo formado esses 500 Spins aí, mano, tá tudo suave aí, tá tudo suave, né, cara, como eu posso dizer. Tudo suave, tudo suave, cara. É só aguardar a próxima inundação aí, com o Jô e o seu custo guardado, ele leva o 1.000, né, vem sendo o Rank Max também. Tendo certinho esses mínimos requisitos aí, requisitos mínimos aí. Aí é só aguardar de boa na lagoa pra próxima inundação, tá bom? Sobre o vídeo que ia sair hoje, da Hell Games, pelo jeito que foi adiado, tá bom, pra quem tá se perguntando, o vídeo do Hell Seas foi adiado. Pra amanhã, pelo jeito, ou sei lá, pode ser que saia hoje de noite ainda, por quando o Roblox ter caído. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso daí. O Roblox caiu aí um pouquinho. É um pouquinho, mano, é normal já. Esse negócio de o Roblox cair, cara, é a coisa mais normal que existe, digamos, pro Roblox. Ele cai e volta, cai e volta, cai e volta. Eu sei que outros jogos aí não caem muito, mano, mas, cara, ele cai rapidinho e volta, mano. Agora, quando outros jogos caem, não volta mais, mano. Isso que é complicado, né, cara. Às vezes ele leva meses pra voltar. Não, não. O Roblox era assim mesmo, cara. Caiu, uma hora, duas horas, voltou. Caiu, uma, duas horas, voltou. Ele tem essa compensação, né, mano. Ele cai mais vezes, mas ele cai e volta, né. Ou seja, você não se sente saudade, né, cara. É pouquinho tempo, né, cara. Pouquinho tempo. Você vai lá, chupa um picolé ou sei lá, mano. Vai lá e come ou dorme. Aí você acorda de novo. Acaba a sua tarefa que tá fazendo aí. Pronto, já voltou, cara. Já pode jogar tranquilamente novamente. É sempre assim, né. Já virou até a rotina do Roblox, né. Fica caindo direto. Então, seria isso, cara, que eu tenho pra apresentar pra vocês nesse vídeo aqui. Tudo que você pode fazer, né. E a melhor coisa que tem, né, cara. Pegar uma Shandoku aí, deixar ela guardadinha. Uma Shandu Azuri, né. De preferência, ela. E o elemento terra, cara. Tendo esses dois aí, tá fechou, cara. Tá show. Tá tudo suave, né, cara. Tudo suave, né. O de o cacá de Paraguai, né. Tudo suave, suave, mano. Tudo suave, cara. É isso, mano. Fala, valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.